Aqui vem o Boom Shakalaka! E aí eu comecei o cinturão das letras, no meu primeiro episódio teve um duelo entre o time que começa com a letra L e o time que começa com a letra P, os sobrenomes né, obviamente, e a letra L ganhou, foi um Dushback Sweep 4x1, deixaram a letra P, ganharam o primeiro jogo e foram lá e pá, 4 vitórias seguidas depois para a letra L de Kawhi Leonard, de Red Lewis, de Jamie Lillard, de Bob Lanier, de Jerry Lucas, quem mais tinha, enfim, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir o primeiro vídeo dessa série, A letra L venceu, então o segundo desafiante, a segunda letra desafiante é a letra A, que é uma letra muito forte também, vocês já já vão ver os times, só para reconstituir então para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou colocar rapidamente aqui o elenco da letra L, esses são os titulares, foram os jogadores que eu acabei de falar né, Damian Lillard, Red Lewis, Kawhi Leonard, do Jerry Lucas e o Bob Lanier, e os reservas da letra L, Kyle Lowry, Fat Lever, Zach Lavin, Bob Love, Rudy LaRusso, Kevin Love e Bill Lambeer. E a seleção dos desafiantes, e a seleção da letra A, que eu montei para tentar tirar esse cinturão da letra L, vou colocar na tela então para vocês verem rapidamente quem são esses 12 jogadores, 5 titulares e 7 reservas, que começam com a letra A. Meus titulares escolhidos foram o armador Nate Tiny Archibald, o único jogador a liderar uma temporada da NBA em pontos e em assistências, na mesma temporada, ele é o único até hoje. Meu shooting guard é Ray Allen, o jogador com mais cestas de 3 pontos na história da NBA, campeão pelo Boston Celtics e também pelo Miami Heat. Meu small forward é Carmelo Anthony, que teve seus melhores momentos no Denver Nuggets, depois foi trocado para o New York Knicks, também teve bons momentos no New York Knicks, e que agora está resgatando um pouco do bom basquete vindo do banco de reservas no time do Portland Trail Blazers. Meu power forward, ala de força, é Yannis Anterocompo, atual B-MVP da NBA, melhor jogador do New York Knicks, acabou de assinar uma extensão de 5 anos e 228,2 milhões de dólares, e o meu pivô não poderia ser outro que não, Karim Abdul-Jabbar, 6 vezes MVP, 6 vezes campeão e o maior cestinha da história da NBA. E esses são os 7 reservas da seleção com a letra A, o Gilbert Arenas, armadouro Agent Zero, que teve seus melhores momentos ali no meio dos anos 2000 pelo Washington Wizards, Danny Andy, hoje General Manager do Boston Celtics, campeão pela franquia nos anos 80 e que também chegou às finais da NBA por Portland Trail Blazers e também pelo Phoenix Suns, Paul Harrison, jogador do Philadelphia Warriors, lá nos anos 50, Mark Aguirre, campeão com o Detroit Pistons em 89 e 90 após vir em uma troca com o Dallas Mavericks, Lamarcus Aldridge, ala pivô, hoje joga seu último ano de contrato pelo San Antonio Spurs, teve inúmeros All-Stars jogando primeiramente pelo Portland Trail Blazers e depois pelo San Antonio Spurs, Bam Adebayo, que está disputando a sua quarta temporada na NBA, na temporada passada ele foi um jogador que evoluiu muito, quase ganhou o prêmio de Most Improved Player e também chegou às finais da NBA, onde infelizmente o machucado não teve como contribuir muito. E o último jogador do banco de reservas é o pivô Alvan Adams, que defendeu o Phoenix Suns, teve bons momentos na década de 70, inclusive chegando às finais da NBA em 1976 contra o Boston Celtics. Elencos montados, então agora, na tela, o site que eu sempre uso para fazer minhas simulações, ele se chama What If Sports, quem quiser entra lá, dá para brincar bastante com times históricos e também com os Dream Teams, que eles chamam aqui, que são os times que dá para o usuário montar, que é o que eu faço, eu montei o time da letra L, vocês veem aqui letra L e letra A, conforme critérios lá da época do Cinturão dos Números, o time desafiante tem um bando de quadra, então vai ser uma série melhor de 7, a letra A joga os jogos 1, 2, 5 e 7 em casa, se necessário, e a letra L, que já detém o Cinturão, joga os jogos 3, 4 e 6 em casa. Vou mostrar rapidamente o Depth Chart, o da letra L é o mesmo do outro vídeo, Damian Lillard 28 minutos, Kyle Lowry 18 minutos, Fat Liver 2 minutos de Point Guard, e eu faço isso para todas as posições. É exatamente o mesmo do outro vídeo, eu não mexi, se alguém quiser, pausa nesse exato momento e dá uma olhada, ok? O que eu quero mostrar é o da letra A, foi assim que eu distribuí os minutos dos jogadores, isso é aproximado, a simulação usa isso como base. Tiny Archibald joga 24 minutos como armador, Gilbert Arenas 20 e mais 4 minutinhos para o Danny End. Na posição de Shooting Guard são 26 minutos para o Ray Allen, 12 para o Danny End, 6 para o Mark Aguirre e 4 para o Gilbert Arenas. De Small Forward, 20 para Carmelo Anthony, 18 para Paul Arizin, 8 para Mark Aguirre e 2 para o Yannis Antero Kumpo, que vai jogar 28 de Power Forward, o Lamarcus Aldri joga 12, o Bema Debaio 8, e na posição de pivô, 30 para o Karim Nadu Jabar, 10 para o Alvan Adams, 8 para o Debaio e 4 para o Yannis. Lembrando dos critérios que eu coloquei no último vídeo, que nenhum jogador pode jogar menos de 10 minutos e nenhum jogador pode jogar mais de 30 minutos, então o intervalo de minutos de cada jogador na projeção é entre 10 e 30, isso é para gerar um equilíbrio maior e evitar, enfim, que alguma super estrela acabe com a série. Regras explicadas, demorou, mas foi, então vamos começar a nossa simulação. Ah, e para quem não conhece, é só apertar aqui o Play Game, que ele vai fazer a simulação do primeiro duelo, letra L contra a letra A. Olha aí, o site mudou, está com uma interface diferente, olha só, mudou, vamos lá. Então quem venceu foi a letra A, jogando em casa, abriu 1x0 em cima dos detentores do cinturão, letra L. Gostei, achei mais bonito, achei mais moderno o site agora, não sabia que tinha mudado, não tinha brincado com ele desde aquela época. Vamos ver os destaques da partida, então a letra L, que foi derrotada, teve 27 pontos de Kawhi Leonard, teve 15 pontos e 7 assistências de Damian Lillard, 12 pontos do Red Lewis e um double-double com 12 pontos e 10 rebotes do Bob Lanier. E a letra A, vencedora do jogo, vamos ver, 21 pontos, 7 rebotes e 6 assistências do Yanis, um double-double do Karim, 15 pontos e 10 rebotes. E temos 15 pontos do Danny Andy, vindo do banco, 10 pontos do Paul Arizin, e o jogador da partida foi o Yanis Antero Kumpo, 21, 7, 6 e um toco, 1x0 para os desafiantes, para a letra A. Vamos então para o segundo jogo, aliás, observação, se alguém acha que atrapassa o Karim Abdul-Jabbar na letra A, porque o nome Karim Abdul-Jabbar foi ele que deu, ele mudou de nome, lembrem-se que o nome dele anterior era Lil Alcindor, ou seja, também era com a letra A. Então se vocês queriam tirar o Abdul-Jabbar do time porque ele mudou o nome dele, ele também começava com a letra A antes de mudar o nome. Vamos para o jogo número 2, Play Again segue o time com a letra A jogando em casa. A letra A vence de novo, não tinha sido esse mesmo placar, 117 a 107? Agora eu fiquei na dúvida, eu não tenho como voltar para ver, peraí, tem sim como voltar para ver. Olha isso aqui no canto, gente, os dois jogos deram 117 a 107, ô louco. Bom, vamos ver o segundo de novo aqui, vamos ver os números. Então a letra A abre 2x0 vencendo dois jogos em casa, na letra L o Jerry Lucas fez 10, não, cestinha Kyle Lowry, 25 pontos do banco de reservas, 11 de 11 nos lances livres, 6 e 7, tudo isso em apenas 19 minutos, 25 pontos em 7 arremessos em 19 minutos, ô louco. O segundo cestinha também veio do banco Bob Love, 16 pontos, chutando 6 e 6, e os titulares, ninguém fez mais que os 10 pontos do Jerry Lucas. E o time vencedor, tivemos um triple-double de Yannis Antero Compo, 11 pontos, 11 rebotes e 12 assistências, acredito que ele tenha sido jogador do jogo, é isso? Yannis Antero Compo, 11, 11, 12, 1 roubo de bola e 3 tocos. O que mais tivemos aqui? 13 pontos do Tiny Archibald, e os bancários pontuaram bem, 16 pontos do Paul Harrison e 15 pontos do Danny End. Danny End muito bem na série, né? Tinha feito 15, acho, no jogo anterior, vem com uma média aí de 15 pontos por jogo. Então, 2x0 para a letra A, dois placares exatamente iguais, nunca tinha visto isso. Esse site de simulação é muito bom, não é um bug dele, foi realmente coincidência, não sei. Vamos agora inverter, porque o jogo 3 e o jogo 4, quem joga em casa, é a letra L. E precisa vencer pelo menos um para se manter na série. Vamos lá, play game. Letra L vence, quem está jogando em casa está vencendo, 115 a 110. Vamos ver os destaques, Yannis Antero Compo, 36 pontos e 13 rebotes. Karim, 15 pontos e 12 rebotes, 12 pontos do Tiny Archibald. E do banco, quem veio bem, foi o Lamarcus Aldridge com 12 pontos e o Gilbert Arenas com 7 pontos e 7 assistências. E pela letra L, pelos vencedores, primeira vitória da letra, 27 pontos e 9 assistências para Damian Lillard. 18 pontos, 6 rebotes e 5 assistências para Kawhi, 13 pontos de Reggie Lewis. E vindo do banco, Kevin Love com 11 pontos, foi quem mais pontuou. Zach Lavin, 10 pontos em 13 minutos, jogador da partida. Damian Lillard, 27 pontos, 1 rebote, 9 assistências e 1 toco. Nesse momento, então, 2x1 para a letra A. Todo mundo venceu seus jogos em casa, vamos então para o quarto jogo. Vitória da letra A, fora de casa. Jogo decidido ali no último quarto, 36 a 29, acabou 114 a 109. Então, o time fica a uma vitória em casa do título do cinturão, de assumir esse cinturão das letras. Vamos ver os destaques, Abdul Jabbar, 24 pontos e 10 rebotes. Yannis, 29, 8, 5. 12 pontos para Carmelo Anthony. O Yannis meteu duas bolinhas de 3 aqui. Do banco de reservas, ninguém pontuou mais que 7 pela letra A. E pelos derrotados da letra L, 19 pontos para o cestinha Bob Lanier. Não! Kevin Love, do banco de reservas, 24 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Kevin Love, do Minnesota Timberwolves. Aquele Kevin Love que teve um jogo de 31 pontos e 31 rebotes. O que mais é que Bob Love, 11 pontos. Lillard, 12. O melhor jogador da partida foi o Yannis, mais uma vez. Mas, então, vamos para o jogo número 5. Está 3x1 para a letra A na tela. 3x1 para a letra A, que vai jogar em casa agora e pode fechar a série em 4x1. Será que isto acontecerá? Será que isto acontecerá? A primeira série lá foi 4x1 para a letra L em cima da letra P. Podemos ter um 4x1 da letra A. Vamos ver. E a letra A vence o segundo. Toma o segundo cinturão da letra L. Melhores jogadores da letra... Quanto acabou? 113 a 103. Melhores jogadores da letra A. Mais uma vez o Yannis, 23 pontos e 12 rebotes. Foi o melhor do jogo, né? Foi mais uma vez. Ele foi o melhor nas 4 vitórias, né? Se não me engano. Karim Abdul-Jabbar, 19 pontos e 11 rebotes. Aí temos Archibald com 11, Ray Allen com 13. Ray Allen não apareceu muito nessa série. Quantas bolas de 3? 2 de 7. Não foi muito bem. Do banco, Lamarcus Aldridge, 10 pontos em 12 minutos. 7 pontos para o Danny End. E pela letra L, 20 pontos do Kawaii, 19 do Dane, 13 do Larry, 10 do Jerry Lucas e o resto tudo menos de 10. Então é isso, gente. 4x1 para a letra A de Abdul-Jabbar, de Antero Compo, de Carmelo Anthony. A letra A rouba o cinturão. Então tivemos o primeiro roubo de cinturão da história do Bunchakalaka. Porque no cinturão dos números não houve nenhum roubo de cinturão. Pela primeira vez temos um roubo de cinturão. Então a letra A é a vencedora. Logo mais eu devo fazer então o desafiante da letra A. Se vocês tiverem alguma sugestão, mais uma vez, eu não quero colocar a letra J. Porque o J tem LeBron James, tem Michael Jordan, tem Magic Johnson, dentre outros jogadores. Possivelmente quando a letra J assumir o cinturão, ela não perde mais. Assim como os camisetas 32. Então eu vou pensar qual vai ser a próxima letra. Digam aí qual letra vocês acham. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo no Bunchakalaka. Feliz 2021 pra vocês. Até a próxima.